Oi gente linda desse canal, então gente, vocês acompanharam, né? A gente terminou de fazer isso aqui e agora a gente vai aprender a usar o balancinho, né? Que nada mais é que isso daqui, que tem uma série de matrizes que a gente engata aqui, coloca aqui, que a gente produz, liose, arrebite, botões, bombonê, que é aqueles botão forrado, botão de pressão, aqueles botão de calça, enfim. Hoje nós estaremos usando o botão de pressão, tá? Só que tem muita gente que não sabe que existe no mercado, pelo menos eu acho que não sabe, né gente? Que esse aqui é o cortador, ó, o cortador e a base que faz um furinho pra você. Eu uso muito isso, né? E tem essa, essa, esse aparelhinho aqui há muitos anos, eu nunca quis fixar numa tabinha como todo mundo faz, mas só que agora, por causa do canal, eu vou ter que acabar fazendo isso. Né? Porque logo, logo a gente vai fazer uma bolsa também, e aí eu vou precisar. Então, eu prendo aqui, é, com daqueles grampos. Então, assim, meu amor, ó, nós vamos precisar da base do furador, se você não quiser fazer o furador, aí você faz o furinho com a ponta da tesoura mesmo, né? Aí você vai achar na parte de baixo, não, aliás, aqui, ó, aqui onde tá o zíper, nós vamos ter que achar o centro disso, e fazer um furinho, gente, ó. Eu já marquei ali, ó, não sei se vai dar pra ver a ponta do meu dedo, e aí você vem, faz um furinho. Tá meio solto isso aqui, mas beleza. Aí você vem com a parte, ó, com essa parte metalizada aqui do botão, pra ficar bonito aqui, ó, e você coloca no furinho. E isso aqui tem um segredinho. Gordinhos com gordinhos, e magrinhos com magrinhos. Um dia alguém me falou isso e gravou na minha mente, gente. Gordinhos com gordinhos, ó, e magrinhos com magrinhos. Aqui em casa é um pouco diferente, eu sou mais magrinha, meu marido é gordinho e deu certo. Mas no sentido aqui do helióis, é assim que foi, do helióis, do botão de pressão, é... Gordinhos com gordinhos, nunca dá errado, porque na matriz é assim, gente, ó. Mais aberto pra esse lado, mais fechadinho pra esse lado, entende? É que um dia eu fui comprar, isso faz muito tempo, gente, e aí você disse assim, ai, gente, eu sempre me perco com isso. Aí o homem disse assim pra mim, eu vou te falar uma coisa que tu nunca mais vai esquecer, Amanda. Fale-me, então. Aí ele disse assim, gordinho com gordinho e magrinho com magrinho. E deu certo, gente. Tá? Então, é assim, ó. Gordinho com gordinho. Aí a gente bota isso daqui e já bota aqui, ó. E troca a matriz. Eu já vou fazer isso já, porque na verdade, quando você faz em produção, você... Aí você... Faz vários furinhos já de uma vez, né? Então, pra você saber, ó, aqui é o lado gordinho, que é aquele botão bonitinho lá, aquele acabamento, com essa parte aqui. Essa parte vai aqui, ó. E pra você saber, gente, é o 60 esse botão, tá? Porque eles têm numerações. Tem 50, tem 60. Tá meio frouxo isso aqui, mas é aqui, tá meio mole aqui. Aí você vem com o botão e encaixa ali, ó. E a minha máquina, ela já está regulada pra isso. Porque aqui em cima, não vai dar pra me mostrar agora, porque eu já regulei pra cá. Eu vou botar o botão aqui, eu até vou subir aqui. E já volto mostrando pra vocês a parte de cima. Que é isso aqui, gente, ó. Eu vou diminuir o zoom. Ai, como era bom se eu tivesse duas câmeras, né, gente? Aqui tem uma regulagem, ó. Que isso aqui você regula conforme você vai trabalhar aqui com a matriz, você regula aqui em cima. Então, a regulagem que eu fiz, ela já está apropriada pra botão de pressão. Tá? Que fica assim, ó. Como aqui vai ser a parte, tem que ficar o mais bonito, né, gente, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente deixa o metal aparecer ali e isso aqui que vai engatar aqui. Então, só pra gente não se perder. Eu já mostro pra vocês, ó. Aqui, ó. Isso aqui é engatado. Esse lado aqui, ó. Vem aqui e faz assim, ó. Tá? Então, desse lado aqui, ó. A gente acha o meio. Faz uma marcaçãozinha. Que é bem aqui, assim, no bracinho do menininho. E a gente muda a matriz. Que agora é o magrinho. Deixa eu dar uma... Uma arrumadinha nisso daqui. Isso. Beleza. Cai tudo. Deixa eu dar uma apertada nessa aqui. Próxima vez que vocês veem, isso aqui já vai estar pintado de prata, tá, gente? Então, gente. Agora, nós vamos fazer a parte da lapelinha. Né? Que a gente dobrou. Achou. Achou a metadinha. Fez o furinho ali com a matriz. Aí, você coloca esse pininho aqui que tá na ponta do meu dedo, ó. Engatado ali. E você vem... Coloca ali no buraquinho. E aí, você vem com a matriz. E você... Eu vou levantar um pouquinho aqui. E você desce. Isso. Deixa eu remover aqui. A gente já conversa, gente. Então, assim, ó. Ó. Eu vou engatar direto aqui pra vocês. Que isso aqui é dobrado assim, ó. Está assim. A criança colocou os seus pertences ali dentro. Certo? Vai virar. Ela vai dobrar isso aqui. Vai dobrar. Vai dobrar. Até chegar isso aqui. Que vai engatar aqui, ó. Ó. E aí, ela pega e bota na mochila. E ficando assim, ó. Aqui atrás fica assim, gente, ó. Tá? Aqui atrás fica assim, ó. Ó. Tá? Me dá a minha... Aqui eu tenho outra. Vou mostrar pra vocês. Então, um ficou assim. Que aqui vai o nome do bebê. Aqui vai o nome de um bebê. Não adianta eu dar essa matriz pra vocês. Porque é o nome do bebê, gente. E aqui, ó. É o safari, né? No safari, eu vou ver se vai aparecer no detalhe aqui pra vocês. Eu coloquei um bordadinho decorativo de folhinhas ali, ó. E também o cursor é diferente, né, gente? Ó. Todos esses cursores, todos esses tecidos, todos esses materiais você encontra na Casa Bittencourt. Tá? Aqui em cima eu também coloquei um bordadinho. Um pontinho decorativo. Então, você tem N possibilidades. Novamente, você leva pra lá, vai virando até chegar ali. Aqui você pega e engata ali, ó. E aí, o seu filho leva os seus pertences aqui dentro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, do tutorial do botão de impressão. E... Fiquem ligados no canal. Vai ter o vlog da Casa Bittencourt. Tá? E... E aí, você pode estar desenvolvendo os seus projetos. Deixa eu arrumar isso aqui bonitinho. Você pode estar desenvolvendo os seus projetos de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu cliente. E aí, assim, o que que a Amanda faz, né? Hum... São tantos tutoriais, né, gente? Eu sei que vocês estão doidos pelo bordadinho. Eu vou bordar... Deixa eu abrir isso aqui novamente. Tá? Vai ter um próximo vídeo. Eu só bordando aqui um bichinho que eu vou escolher. Vou deixar na surpresa. Tá? E aí, eu vou deixar ele disponível pro download. Mas é o próximo tutorial. Eu bordando. E aí, eu falo disso aqui. Ok? Então, é isso, meus amores. Beijo no coração de vocês. A gente se vê a qualquer momento aqui no YouTube. Tá? Beijo no coração.